Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Tudo bem por aí? Quase não sai, né, gente? Por aqui estamos tudo bem, graças a Deus. Temos uma bagunça instalada por aqui, mas eu vou agora pra casa da minha sogra. Primeiro vídeo, depois que ela chegou de viagem. É... e eu vou gravar pra vocês. Acabei de fazer um queijinho aqui, gente, ó. Delicioso! Vou guardar aqui e vou iniciar esse vídeo aqui. Tô indo pra casa da minha sogra. E eu vou gravar hoje lá pra vocês uma receita de uma galinhada, tá, gente? Uma vez eu fiz uma galinhada e aí me pediram pra gravar e eu nunca mais gravei. Então hoje eu vou pra casa da minha sogra. O Marcos tá trabalhando lá pro meu sogro hoje, carregando uma madeira. E aí eu vou pra lá, porque minha sogra vai fazer almoço pros peão lá, né, pro vaqueiro lá, pros homens que estão ajudando. Então eu vou pra lá, a gente vai almoçar lá e vou ajudar ela a fazer comida lá hoje. E eu vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Já deixe o seu like aí, porque quando você deixa o seu like, eu sei que você gosta desse conteúdo. E o YouTube também, e assim ele mostra pra mais gente. Então já usa esse dedinho seu aí e deixe o seu like. Então vamos pra casa da sogra, né, gente? Eu vou levar vocês comigo. Vou já mostrar pra vocês de que que nós vamos. Gente, olha aqui, ó, se embora. Tô levando marmita, tô levando os trens da galinhada também, ó, alface. Algumas coisinhas vou levar pra gente fazer. Você quer ir, meu amor? Bora, Nini? Bora! Bora! Vamos embora, meu amor! Olha aí, gente, quem ama ir pra casa da sogra. Ai, Jesus, tem misericórdia da minha vida, só Deus. Olha aqui de que que nós vamos, gente, ó. Aventura total. Eu e vocês. E o Gucci. Peguei aqui, gente, ó. Essa mochila, deixa eu mostrar aqui. Peguei aqui essa mochila da Rebeca, vou colocar o Gucci aqui dentro. E eu vou levar ele, porque se ele ficar, minha filha, vou te falar uma coisa. Né, Gucci? Eu quero ir, mamãe. Olha a cala de felicidade, porque eu vou passear na casa de vó. É, meu amor. Gente, olha aí, ó. Como dizia minha mãe, ô armadilha. Ó, mas olha a felicidade da pessoa, porque vai passear. Ele tinha, gente, um canguruzinho, na verdade tem. Mas não serve mais nele, porque a gente andava de moto antes e carregava ele. Gucci, você tá feliz, meu amor? Eu tô muito feliz, mamãe. Gente, pensa na alegria da pessoa, porque vai passear. Isso aqui paga pra bater perna. Vocês veem a tristeza dele. Quando a gente sai e não leva ele? Então vamos, ó, que hoje nós vamos de quê? De moto. Tava pensando que eu não andava de moto? Nós também andamos de moto, gente. É desse jeito. Então, simbora. Gente, nós estamos rindo. Só não sei como é que eu vou gravar pra vocês, mas eu vou gravar, porque essa moto aqui é bem breagem, né? Então, vamos, Gucci. Olha a felicidade da pessoa, gente. Olha aí, gente. Quem chegou vivo e alegre, já querendo descer na casa da avó, quem foi? Chegamos vivo. Gente, a casa da minha sogra é o quê? 600 metros da minha casa, pertinho, por isso que eu nem coloquei manga comprida, só passei protetor mesmo, nem coloquei chapéu também, que é bem pertinho. Olha lá, quem já tá por ali cantando. Meu Deus, olha aí quem veio. Ei, bagaceira. Minha filha, ela não ficava de jeito nenhum. Tati, mozeita. Pode, senhor. Pode, senhor. É porque tava dodó. Gente, ó, cheguei na casa da minha sogra, né? Primeiro vídeo. Primeiro vídeo aqui depois que ela chegou de viagem. Vem falar oi aqui pro pessoal, Veona. Gente, ela chegou toda no estilo do frio. Olha, minha filha, eu vou te contar. Não olha pra feiura, não. Já quer voltar, gente. Vou sair de novo, vou pro mar agora. Agora eu vou pra praia. Gente, então vou começar aqui o vídeo com vocês, né? Da continuidade, nós vamos fazer a galinhada. Ali tá as menininhas da Raiane aqui, da esposa do vaqueiro aqui, da minha sogra. Ela tá limpando a casa e as duas menininhas dela estão aqui. Então, bora lá. Eu cheguei aqui na minha sogra. Olha aqui, gente. Feijãozinho. Deixa eu mostrar aqui. Feijãozinho cozido do dia. E nós vamos fazer a galinhada e vai ter também aqui, ó, carne de porco. Minha sogra já colocou no fogo, porque já é umas nove horas, nove e meia aqui. Ela já colocou no fogo. E aí, agora nós vamos cuidar aqui na galinhada. Deixa eu mostrar pra senhora aqui os pedaços, ó. Isso aqui é a azeitona, o milho. Isso é um bacon e a pimenta biquinho que eu trouxe. Aí os pedaços lá do Bruno, ó. Aí isso aí é coxinha da asa e essa aqui é a asinha. Dá, né? De fazer uma mistureba. E aqui, gente, eu trouxe alfás, que na minha sogra já tem aqui tomate, outras coisas. Eu trouxe cheiro verde e a pérola voltou com o aparelho ontem. Eu vou fazer um caldinho pra ela de batatinha. Gente, ó, o frango aqui tá fritando só naqueles temperos. Vou amassar um alho ali com a pimenta bode. Quer que fique um alhinho aí aqui? Pode. Mas agora não, só quando estiver frito, senão ele vai queimar aqui. Não, então massa. E aí também, gente, eu vou colocar uns pedaços de bacon aqui também pra dar um sabor. Vai ficar gostoso! A carne aqui, ó, de porco já tá fritinha, ó. Que é muito homem pra comer aqui hoje, gente. Aí nós temos medo. Deixa eu mandar lembrança pra Lourdes. Pera aí, deixa eu só mostrar aqui. Aí aqui, gente, ó, já cortei aqui nossa salada. Eu rasguei a alface aqui embaixo, ó, cheio de alface, tomate. E cortei o pepino com a cenoura nesse ralinho aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui o tempero só na hora da gente almoçar. A minha sogra quer mandar um cheiro aqui pra seguidora dela de Brasília, né? A seguidora minha e da senhora também. E minha também. Gente, a minha é seguidora, mas é fã da minha sogra. A Lourdes de Brasília e a outra amiga minha lá, que eu não vou dizer o nome, ela sabe. Um abraço pra vocês de Brasília, meu povo. E pra suas filhas, pra sua família e pro seu esposo. Isso mesmo, ó, recado dado. Coloquei, você foi embora? Não, falei pra ela almoçar aqui. Gente, olha aqui, ó. Coloquei uns pedaços de bacon. É um bacon que eu tinha lá em casa, gente, artira. Mas eu coloquei pra dar um sabor aqui. Agora eu vou picar ali cebola, cheiro verde, pra nós colocarmos aqui agora. Aqui eu vou fazer o caldinho pra pérola. E aqui já tá tudo pronto. Gente, ó, aqui eu coloquei cebola. Aqui embaixo, ó, tem cebola branca. Milho verde, azeitona e alho. Isso aqui é alho, tá? Agora eu vou colocar ali na panela. Cadê? Pode aumentar o fogo? Pode. Olha aí, ó. A manteiga não tá muita não, Mata? Acho que não. Tá bom que eu te erra, Mata. Eu vou tirar... Será que ele tá, Mata? Então, tira um pouquinho só. Agora, gente, eu vou rechear esse tempero aqui, ó. Eu vou rechear esse tempero e a gente já vem com arroz. Gente, olha aqui. É o tempero que eu vou finalizar lá a galinhada, ó. Pimentinha, biquinho. Ó. Vou colocar lá depois, ó. Tá vendo? Minha sogra e as conversas dela, gente. Aqui, gente, eu tô fazendo um caldinho pra pérola, ó. Tadinha da minha filha. Botou o aparelho ontem de novo. Tá runzinha pra comer. Aí eu tô fazendo aqui um caldinho pra ela. Comer isso aqui. E aqui, ó, já vamos colocar o arroz. Já pode trazer o arroz, Béona. Não, filha. Já sim, hein? Abaixa o fogo aí que eu vou lavar o arroz. Vamos tirar um pouco dessa manteiga. É, vamos tirar. Bota. Bota. Gente, ó, tiramos um pouco da... Gordura. Manteiga aqui da gordura de porco. Agora vamos colocar o arroz. Minha sogra colocou também, gente, um pouco de açafrão. Pra ele ficar colorido. Eu vou. Agora, gente, é só cobrir com a água e deixar secar. Dá, já? Só não tem pique, não, né? Ô, minha filha, tem, não. Ô, a mala em casa também acabou. Gente, se tivesse um piquezinho aqui, ó. Ai, Jesus. Nossa, meu Deus. Tava completa a vitória. Marta, é, é, é. Gente, agora aqui eu vou finalizar, ó, com cheiro verde. Vai, bota aí. E a pimenta, biquinho. E nós já vamos fazer as marmitas, porque os homens não vêm comer aqui. Falei pra senhora que era muito arroz, Verona. Não, é bom, é muito, né? Porque eu não gosto nada pouco. Vai encher marmitas e depois não sobra nada. Ai, gente, que delícia. Eu não gosto nada. Gente, olha aqui, ó, saladinha. Já temperei com azeite, vinagre e pimenta-do-reino chumichurri. Aqui, ó, o nosso, a nossa galinhada, ó. Olha que delícia, gente. Olha, gente, olha isso aqui, ó. Eu achei que minha sogra colocou muito arroz, mas é porque também muito pião, mas tá assim, ó, gente. Ó, que delícia. Aí a carninha de porco aqui e o feijãozinho temperado do dia. Agora nós vamos almoçar, gente. E assim, ó, a carninha de porco aqui e o feijãozinho temperado do dia e o feijãozinho temperado do dia. E assim, ó, a carninha de porco aqui e o feijãozinho temperado do dia. Gente, ó, já tô indo embora. Tchau, tchau, Veona. Tchau, vai que bebeu. Até amanhã. Fica aí a dica, tá? Tchau, Ve... Ei, a senhora não quer ir mesmo amanhã, não? Eu acho que não. Mas eu vou comprar o presente, não sei em que dia. Gente, ó, tô indo embora já. Levando as panelas minhas que estavam aqui na casa da minha sogra. Em nome de Jesus. Gente, não sai daqui sem deixar seu like, sem curtir esse vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fizemos de uma galinhada deliciosa. Se você quiser acrescentar mais a ingrediente, palmito, piqui... Gente, piqui na galinhada é tudo de bom. Agora nós estamos indo embora. Tchau, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Ó, a chuva chegando, minha gente. Glória a Deus. Aleluia. Gente, acabou de pingar. Em nome de Jesus vai cair chuva aqui agorinha. Estão ouvindo, gente, ó? Ô, Deus, obrigado, obrigado. Aleluia.